O novo ET da Praça Santa Terezinha. Gente, caracas! Como? Serufo? Serufo. 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 É serufo. Mas serufo é você. Podia ser o nome do meu cachorro. Eu vou pegar três cachorros. É sério? Três? Sério? Se você visse, você ia falar, eu quero esses três também. Verdade? Verdade. Vou colocar tudo lá no apartamento onde eu moro. Não, isso que eu ia perguntar. Você não mora, é? Como é que você vai? A gente pode sonhar.